Eu não quero deixar uma mensagem que todo mundo deixa, ah, me apoia, galera, isso todo mundo fala, isso é, ninguém quer ouvir isso, eu quero falar que o tempo que eu fiquei em Brasil, quatro anos, ninguém, nem minha família, só quem tava comigo sabe como era, cara, talvez ela era a melhor época da minha vida, as coisas que eu fazia, as lutas, as viagens, tudo, cara, eu nunca vou esquecer, o Brasil, fora do, vamos falar, político, é o país, é o melhor país do mundo, do jeito que é, a comida, o pessoal, os nights, os treinos, tudo, cara, Brasil, eu senti falta todo dia quando lembro uma coisa tipo a viagem pra Argentina e tal, essas coisas, então, é isso.